É assim que Ele faz com cada um de nós a cada momento, mas existe um momento específico na nossa vida, que é algo mais forte, felizes daqueles que reconhecem este momento, Deus não desiste de nos chamar, Deus não desiste de estar conosco, mas existe um momento específico e era isso que eu queria que você se recordasse, se caso já existiu e se caso não tenha existido, peça a Deus que isso aconteça o mais rápido possível, para que você possa ter a oportunidade de responder como Mateus. Três atitudes concretas de Jesus neste momento, Jesus passa, vê e chama Mateus, o passar não é um passar por acaso, Jesus não está passando ali e a Ele por acaso encontra Mateus, é um passar de propósito, este passar de Jesus hoje pode ser de várias maneiras, este passar de Deus na nossa vida pode ser de várias formas, de várias maneiras. repito para que você entenda, não é um passar por acaso, Jesus passa na coletoria onde Mateus estava, vê Mateus e chama, isso acontece sempre, mas naquele dia aconteceu com Mateus e num dia específico acontece comigo e com você, não sei o seu dia, o meu foi no dia 28 de janeiro de 1997, não sei quando quando foi o seu, mas Jesus passa na nossa vida, sem Ele se importar do que, onde estamos, mas Ele passa e volta a dizer, Ele não passa por acaso, como Mateus não é uma coincidência que aconteceu, quando nós olhando para a nossa vida, vemos um momento claro, que sentimos Deus, se você não sentiu, está perdendo tempo, porque é Ele quem quer passar, volta a dizer, Ele passa sempre na nossa vida, mas existe um momento, chamado encontro pessoal com Jesus, este momento Ele passa de verdade, com força, mas Ele não passa por acaso, quando foi que Ele passou na tua vida, de verdade, que você o sentiu, Ele passa e não é um passar e ir embora, não, Ele vem vindo ao teu encontro, como passou na vida de Mateus, onde Ele estava, Mateus fazendo o que estava fazendo, Ele passou na vida de Mateus, só que nós podemos também, deixá-lo passar, Ele passa e não é por acaso, Ele passa quando vivemos uma situação difícil, Ele passa quando vivemos uma morte, Ele passa quando vivemos uma grande alegria, Ele passa nesses momentos que nós não marcamos, Ele passa ali, o encontro com Deus, que Ele passa na nossa vida, não é marcado por mim e por você, é marcado por Ele, e pode ser nas situações mais inusitadas possíveis, creio que você conhece Padre Roger Luiz, vem a minha cabeça, vem a minha cabeça, ele agora, nós entramos juntos no mesmo dia no seminário, somos da mesma turma, e Ele, carioca, carioca não, fluminense, fluminense do norte do Rio de Janeiro, Itaperuna, num baile funk, bem doido de droga disso, daquilo, daquilo outro, quando Ele pega uma latinha de cerveja, e abre aquela latinha de cerveja, ao invés dela fazer Ele ouviu Jesus dizendo, você só me procura quando você acha que precisa, nos momentos mais inusitados, Deus passa, como Padre Roger num baile funk, abrindo uma latinha de cerveja, e Ele conta que depois daquele dia, nunca mais a vida dEle foi a mesma, eu não sei quando Ele passou na sua, eu sei como Ele passou na minha, mas volta a dizer, nós podemos deixá-lo passar, quando você é desprezado, desprezado para que você sinta que Ele está com você, quando a gente pede alguma coisa, para que a gente sinta que Ele está conosco, perdemos tudo, mas Ele nós não perdemos, Ele passa, Ele passa, não por acaso, mas podemos deixá-lo passar, e não percebemos. A segunda atitude de Jesus para Mateus, Ele viu Mateus, passa e vê, E ao ver Mateus, Ele não viu e julgou, ele passa e vê, e não julga, não vê o que eu estou vivendo, não vê o que você está vivendo, porque Ele sabe que Ele pode te tirar de onde você está. O coletor de impostos, ou cobrador de impostos, era alguém que traía os seus próprios irmãos, porque trabalhava para o imperador, cobrando dos próprios irmãos, o imposto que era para ser pago aos romanos, Jesus passa e vê Mateus, e Ele não julga, por isso que lá embaixo no Evangelho, Jesus vai dizer, quero que você entenda, quero a misericórdia e não o sacrifício, porque quando Ele vê, Ele já está nos dando uma chance. O ver de Jesus, significa a chance que Ele está nos dando, para nos tirar dali, só permanece quem quer. Mas tem também o chamado, Ele passa, Ele vê, Ele chama, e ao chamar, Ele não chama apenas para um segmento, o Evangelho, e isso para mim foi uma novidade, relendo esse Evangelho hoje, não é um chamado para andar atrás de Jesus, é um chamado para levá-lo para casa, é um chamado para se tornar íntimo dEle, é um chamado para se tornar amigo dEle, mas para ser amigo de Jesus, eu não posso ser amigo do pecado, para ser amigo de Jesus, eu não posso dividir o espaço, com as coisas erradas ou irregulares da minha vida, para ser amigo com Jesus, eu preciso regularizar todas as situações da minha vida, sejam elas quais forem, para ser amigo de Jesus, eu não posso acender uma vela para Ele, outra para o diabo. da mesma forma que Ele passou na vida de Mateus, viu Mateus, chamou Mateus, está passando na sua vida agora, passando, que não é por acaso, sei porquê você veio aqui, não sei porquê que você está aqui, não sei porquê que você está acompanhando essa missa, não é por acaso, que você está aqui nessa noite, mas Deus está passando na sua vida, ah, se você fosse atento e não deixasse o passar, porque você não sabe até quando terá chance e tempo, de vê-lo passar, e Ele te vê, não te julgando, o teu passado não te condena, porque Ele pode te tirar de onde você estiver, e ao te ver, Ele te chama, não apenas para segui-lo, mas para fazer como Mateus fez. Jesus foi até julgado pelos outros, como é que Ele pode estar lá na casa daquele cobrador de impostos? Porque Jesus está nem aí para aqueles que julgam Ele, porque Ele quer salvar todos nós, por isso que isso nos escandaliza, por isso que às vezes nós que nos dizemos já, convertidos, ao ver alguém que está numa situação errada, a gente fala, mas como aquela pessoa está fazendo isso, isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, olha, está lá na igreja fazendo assim, assim, assado, Jesus está dizendo, estou nem aí para você, eu quero a salvação dela, estou chamando para que ela seja salva, se tornando minha amiga, se tornando meu amigo, não perca mais tempo, até porque você não sabe quanto tempo ainda tem, abre-se o coração e permita que Jesus passe, te veja e te chame. Ele vai fazer isso, mas aí depende de você responder, como Mateus. Mateus se levanta, o levantar-se na Bíblia significa sair da situação que ele se encontra, ele se levanta, deixa e segue. não sei de qual situação você precisa sair, não sei o que você precisa deixar e não sei como você vai seguir, só você e eu não sabemos quanto tempo ainda teremos para fazer isso. Faça um instantezinho de silêncio e neste silêncio profundo, deixa Jesus passar mais uma vez na sua vida, deixa Ele te ver onde você se encontra e da maneira como você se encontra e responda ao chamado que Ele faz para que você se torne amigo dEle, amigo de Jesus é aquele que segue as regras dessa amizade, as regras que Ele deixou na igreja, todo contrato, toda relação tem regras, mas quem ama as regras não são pesadas, são apenas pontos pontos de encontro para que a relação se fortaleça. Faça silêncio e dê a sua resposta. e dê a sua resposta. E aí a sua resposta.